Nesse vídeo nós vamos falar um pouco de prós e contras do piso de cimento queimado. Como todo piso tem seus cuidados, o cimento queimado também tem. Por exemplo, o piso laminado você não pode molhar ele, porque ele estufa. Foi o que aconteceu lá em casa. Muitos porcelanatos tem que tomar cuidado em derramar alguns tipos de produto, por exemplo, café, por exemplo, algum componente químico que você mancha o seu porcelanato. O vinílico é a mesma coisa, você também não pode arrastar móveis pesados, porque ele risca. Então, todos os pisos tem seus prós e contras. O cimento queimado hoje virou tendência. Nós fizemos a loja toda aqui. Um dos benefícios é que você pode fazer ele sob a superfície de piso que você tenha, ou seja, sem quebradeira você consegue transformar o seu piso. Outro benefício dele é a lavabilidade que eu vou fazer aqui. A gente vai poder lavar isso, você pode lavar e limpar ele constantemente. Principalmente agora que nós temos o nosso polioletano industrial. O polioletano industrial é uma resina de alta resistência. A base de solvente bem contorente para que você tenha mais durabilidade de lavagem. Tráfego de pessoas, o piso de cimento queimado, ele resiste muito. A manutenção de um piso de cimento queimado, tudo depende de acordo com o uso. Por exemplo, aqui na loja a gente já tem há dois meses, mas eu tenho partes que nós já temos em casa. Na casa eu tenho um ano no meu cimento queimado, como eu tenho cachorro, e o cachorro ele brinca bastante, tem dois cachorros, ele brinca bastante, ele faz as necessidades dele lá nesse piso, então a moça lá de casa lava todos os dias. Faz um ano que eu fiz, eu preciso refazer, porque ele já está arranhado e tem algumas manchas, porque a urina do cachorro, ela tem, ela é muito forte, esqueci o nome do cabulete que tem lá, ele prejudicava o nosso selante. Porque nós temos dois tipos de cimento queimado, ou você aplica com, só deixa o selante, que era o nosso antigo, lá de casa só está com o selante. O selante ele é menos resistente a produtos químicos. E agora nós temos o polioletano industrial, que ele tem mais resistência e lavabilidade, por ser um produto à base de solvente, bom usado em chão de indústria, fábrica. Então, quando você aplica o polioletano, você tem muito mais durabilidade e resistência, e você pode lavar com qualquer produto químico. Pode cair produtos de óleo, água rás, tíner, xixi de cachorro, pode com o polioletano industrial. Agora a gente vai falar dos contras do cimento queimado no piso. Pessoal, é um produto mais decorativo, ele fica muito bonito no ambiente, deixa muito, muito bonito. Porém, tem que tomar cuidado, a mesma coisa que você toma com vinílico laminado. Não pode arrastar móveis, cadeira, ficar cadeira transitando, ele pode danificar o piso, ele vai danificar o seu piso. Mas você pode colocar um tapete onde você tem cadeira, nos pés dos bancos. Em espécies dos bancos que você tiver na sua casa, das cadeiras e tal, você pode colocar um feltro. Você tem que proteger, porque o cimento queimado, ele não tem resistência quando você arrasta móveis, quando você coloca os móveis. Quer dizer, se você colocar uma mesa, principalmente porque ninguém tem tempo para esperar a cura total do produto. E seria aí de 15, 20 dias. Quando você faz um piso de cimento queimado, em 12 horas você já pode andar em cima do piso. Mas não pode ainda colocar mesa, cadeira. Quando você for colocar mesa, cadeira, coloque imóveis estáticos, onde ali vai ficar. Porque ele tem, depende muito também da aplicação. Olha só que legal. Quando você compra um porcelanato, de mil reais um metro quadrado, e a aplicação não é adequada, certo? Você não tem um piso desejado. Se o profissional colocar desnivelado, não vai ficar bonito. A mesma coisa é o cimento queimado. Procure um especialista. Hoje a Decor Poplar está treinando no Brasil todos especialistas focados em cimento queimado para o chão. Que é o que vocês veem aí em todos os vídeos que eu venho postando. Cada trabalho muito bonito. Tem que tomar cuidado. Quando você for colocar imóveis pesados, ele tem a probabilidade de marcar os pés da mesa e da cadeira. Por conta que o produto é mais em efeito decorativo. Então, tomar cuidado com unhas de cachorro. Se o cachorro começar a cavocar, ele vai riscar, arrasta a mesa, a cadeira, colocar objetos pesados. Ele é resistente para tráfego de pessoas, igual eu fiz aqui na loja. Excelente para tráfego de pessoas. E para lavar a habilidade. Você pode lavar todos os dias. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Você pode limpar com qualquer produto que você tenha aqui na sua casa. Eu vou limpar com... Energia. O legal, por exemplo, ele não mancha com coca-cola, café. A gente tem café aqui. Baixa um pouco o celular para... Tem uma mancha de café aqui há muito tempo. E eu vou lavar esses pisos aqui. E o legal do cimento queimado é que ele, por ser esse efeito manchado, ele disfarça muito as imperfeições. Certo? Quem for uma pessoa detalhista, minimalística, que não gosta de ver os efeitos, manchas, não faça cimento queimado. Porque o cimento queimado, ele é imperfeito, ele é manchado. Então, isso faz com que ele disfarce bastante possíveis riscos, possíveis manchas. Olha só. Ele limpou já. De um momento de ver que você não dá nada a ver. Bom, aí eu esprego o piso do meu lado, qualquer outro tipo de piso. Eu vou espregar. Ele limpa com mais facilidade. Porque o folio letâneo cria uma camada de... Como se fosse uma resina que dá essa durabilidade e essa resistência. Entendeu? E ele é totalmente hidrorreperente. Ele não absorve a água. Está vendo? Ele não absorve nada a água. Então, eu vou limpar esse piso e depois eu mostro para vocês o resultado. Mas vira aqui, Diego. Nós temos várias cores. Tem acabamento fosco, brilhante e acetinado. Vai para lá. Pessoal, nós fizemos a loja toda. E aqui trafega muitas e muitas pessoas. Vá numa loja da Decapolos. Vá numa franguia da Decapolos. Para vocês conhecerem o produto pessoalmente. Pessoalmente. Léo, qual a garantia que nós temos do cimento queimado? Como qualquer piso que você comprar, a garantia é do tráfego de pessoas e de limpeza. Não tem como uma indústria dar garantia, por exemplo, da aplicação. Porque vai de profissional para profissional. Ah, Léo. Eu fiz cimento queimado em casa e ficou marcado os rejuntos azulejos. Isso pessoal, você tem que procurar um especialista, um profissional que te garante que não vá aparecer. Se você não quiser, por exemplo, que apareça os rejuntos, você procura um especialista e veja alguns trabalhos que ele já fez. Antes de comprar o piso de cimento queimado, veja, teste ele, peça para ver a lavabilidade. Todas as franquias da Decapolos hoje têm um pedaço de espaço para você visualizar o efeito decorativo. E nós estamos ficando especialistas no efeito decorativo para o chão. Vão acompanhar nosso trabalho, que muitos e muitos novos pisos iremos fazer. Agora eu vou limpar aqui para mostrar para você.